Olá! Vamos dar algumas dicas de elaboração de currículo. Lembrando que o currículo é a sua carta de apresentação à empresa. Primeira dica, informações. Não deixe de inserir suas informações pessoais, como nome, telefone, endereço, e-mail. Lembrando que excesso de informação também é algo que pode te tirar do processo seletivo. Segunda dica, foto. A foto só deve ser inserida quando solicitada pela empresa. Lembre-se que o currículo é algo profissional. Terceiro ponto, experiências profissionais. Liste as três últimas experiências, classificando sempre da mais atual à mais antiga. Quarto e último ponto, seja claro e objetivo. Não permita que o seu currículo ultrapasse uma página. A todos eu desejo sucesso no mercado de trabalho. Admite-se. Oferecimento. Escolha Vc. Empregabilidade é na UniNassal. Estrela Vc. Episódio. Estrela Vc. Planeta. Estrela Vc. Estrela Vc.